Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o professor Vicente Olsen, e nesse vídeo nós vamos trabalhar Hong Kong na China atual, sobretudo a questão das manifestações. É muito interessante a gente discutir esse tipo de problema, pois eles não só podem ser cobrados no Enem e bem como em outros vestibulares, como também chama atenção já que a China é um dos principais parceiros econômicos do Brasil, e o que ocorre lá pode afetar o que ocorre aqui. Quando a gente fala da China e de Hong Kong, nós temos que lembrar do século XIX. É no século XIX que uma série de potências industriais europeias vão interferir em várias regiões do mundo, no chamado imperialismo, e a prática do neocolonialismo se torna então o principal método, o principal modo dessas potências estrangeiras explorar regiões. É assim que a China vai sofrer uma forte interferência, sobretudo da Inglaterra. Quando então nós falamos do imperialismo britânico na China, é claro que vem à mente a chamada Guerra do Ópio. Em 1842, após a vitória inglesa, nós vamos ter a assinatura do Tratado de Nanking, que vai estabelecer uma série de privilégios aos britânicos na exploração da China. Entre elas, a seção da ilha de Hong Kong, ou seja, Hong Kong passa a ser uma dominação britânica em pleno território chinês. É assim então que Hong Kong, durante mais de 150 anos, vai ser um território britânico, e é por isso que hoje Hong Kong possui uma série de características próprias, como por exemplo, um governo autônomo, uma própria moeda, no caso o dólar de Hong Kong, entre outras características. Hong Kong só voltou a ser território chinês em 1997, quando a Inglaterra devolveu a possessão aos chineses. Mas fez exigências, entre elas, a manutenção de um sistema democrático e capitalista na ilha de Hong Kong até 2047. É justamente essa realidade diferente de Hong Kong, com a realidade da China continental, que gera muito desses conflitos. Antes de irmos para os conflitos e as manifestações atuais, vale lembrar o que ocorreu no continente chinês, principalmente a partir da década de 1910, que nós vamos ter mudanças na China. O século XX, então, na China é um século de transformações. Em 1912, a China foi proclamada sua república, ou seja, ela deixou de ser uma monarquia e passa a ser um governo republicano, inclusive com forte interferência das potências estrangeiras. O Partido Nacionalista Chinês era o partido, então, que liderava a república chinesa, o chamado Partido Kuomintang. E ele vai sofrer a principal oposição, no caso, do Partido Comunista Chinês, o PCCH, liderado pelo famoso Mao Zedong, também conhecido como Mao Zedong. Essa briga entre o Partido Nacionalista Chinês e o Partido Comunista Chinês vai levar a uma violenta guerra civil na China entre 1926 até 1936, retomada depois da Segunda Guerra Mundial, entre 1946 a 1949. A vitória cabe, então, aos comunistas do PCCH, em 1949, no episódio conhecido como Revolução Chinesa, uma revolução socialista que leva, então, ao poder Mao Zedong. Mao Zedong, então, lidera um processo de planejamento e planificação da economia através dos planos cuicuenais, bem como vai governar a China através de uma violenta ditadura. Em 1966, a partir da década de 1960, nós vamos ter ainda a chamada Revolução Cultural, um movimento muito violento, principalmente liderado pelos estudantes, que passam a perseguir intelectuais, artistas e até mesmo comunistas considerados moderados. A realidade chinesa só vai mudar a partir da década de 1970, quando morre Mao Zedong, em 1976, e assume Deng Xiaoping, a partir de 1978. Deng Xiaoping vai liderar uma reforma econômica, abrindo a economia chinesa para uma economia capitalista, de mercado, introduzindo, então, uma série de reformas, de modernização tecnológica, militar, agrícola e industrial, bem como a introdução das Zonas Econômicas Especiais, as chamadas ZES, que vão, então, trabalhar justamente numa perspectiva de livre mercado, de economia aberta ao capitalismo. Agora, vale lembrar que essas transformações só são do ponto de vista econômico. Do ponto de vista político, a China continua uma ditadura socialista de partido único. Essa realidade, então, de economia capitalista e política ditatorial socialista vai levar a manifestações dentro da China, como é o caso, por exemplo, da famosa manifestação da Praça da Paz Celestial, também chamada de manifestação da Praça Tiananmen, no nome em chinês. Em 1989, vários estudantes foram, então, a essa praça exigir uma abertura política. No entanto, eles foram violentamente reprimidos pelo exército chinês, no episódio que ficou conhecido, então, como o Massacre da Praça da Paz Celestial. Até hoje, os números de feridos e de mortos são imprecisos, já que o governo chinês, a ditadura chinesa, não permite que o Ocidente investigue a fundo esse episódio. Em 1997, como a gente viu, Hong Kong volta a ser da China e é aí que nós temos, então, essa realidade em Hong Kong que culmina nas manifestações. Pois Hong Kong é capitalista e democrática, enquanto que a China continental é uma ditadura socialista com economia de mercado. Daí essa designação famosa de um país e dois sistemas, pois, apesar de ser uma ditadura socialista, a economia é capitalista. Hong Kong vai ficar, então, nessa situação dúbia, um pouco conflituosa. É assim que, em 2014, sobretudo a partir do mês de setembro, nós vamos ter uma série de manifestações que acometem a ilha de Hong Kong contrárias à formação de uma lista tríplice. Lembre-se que Hong Kong escolhe os seus próprios governantes, mas o governo de Hong Kong iria submeter uma lista tríplice, ou seja, três nomes, para a aprovação da China continental, da China socialista. A população de Hong Kong foi às ruas na manifestação que ficou conhecida como a manifestação dos guarda-chuvas, pois eles usavam, então, esse instrumento não apenas para se proteger da chuva, mas também para se proteger da violência e repressão policial. O governo de Hong Kong acabou recuando dessa decisão e as coisas, então, se esfriaram um pouco mais. No entanto, em 2019, a partir do mês de junho, nós vamos ter novas manifestações. Mais uma vez, várias pessoas vão às ruas com os guarda-chuvas manifestar contra o governo de Hong Kong se aproximando do governo continental. Dessa vez, por conta de uma política de expatriação, de expulsão da ilha de inimigos políticos que seriam, então, enviados para a China continental para serem, então, julgados e pagarem pena. Mais uma vez, vários vão às ruas com medo de que a democracia na ilha de Hong Kong seja limitada, utilizando guarda-chuvas e chamando a atenção do mundo todo. Essa, então, é a situação ainda hoje de Hong Kong, onde nós temos uma preocupação constante para que a diminuição do regime democrático ocorra na ilha. Ou seja, a população de Hong Kong não quer a diminuição de direitos democráticos construídos ao longo da dominação inglesa. Vale lembrar que essa democracia, através dos acordos, tem que permanecer até 2047. Os conflitos, então, na China e em Hong Kong chamam a atenção, mais uma vez, pois é um mercado consumidor de interesse internacional, inclusive do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, bons estudos. Não se esqueçam de compartilhar e curtir esse vídeo. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.